Dominique Simington, que prazer te rever mais uma vez aqui no Brasil com a sua elegância e seus vinhos maravilhosos. Obrigado. Eu tenho uma pergunta muito simples para você. O que na sua opinião e na sua experiência falta para o brasileiro consumir mais vinho? Eu penso que um preço acessível ao consumidor e não um exagero no peso tributário e nos impostos, porque francamente o governo pensa que vai arrecadar mais por aumentar os impostos e a única coisa que eles fazem é diminuir o consumo. E quando há impostos sucessivos um em cima do outro, com uma ponderância completamente irracional, não ajudam o consumo de vinho no país. Que seja saudável e controlado, não há dúvida nenhuma. Mas não se pode só pensar que cada vez mais carga recae mais receita federal. Não funciona dessa maneira. E no tapar os buracos para tentar impor mais de impostos, aquilo não faz sentido nenhum. Estão tirando muito de poucos, né? Quando podia tirar pouco de muitos. Exatamente, é isso. Exatamente. E de fazer também de uma maneira equilibrada. Sobretudo, este último imposto que foi... O do IPI, né? O IPI é sobre os vinhos. Temos 10% nos vinhos, 20% no Porto e 30% nos espirituosos. Aquilo... O espirituoso... É mortal. Vinho tem 14, 15 graus alcoólicos. 10%. Vinho do Porto tem 20 graus, 20%. Espirituosos têm 40 graus, só 30%. Aquilo é um peso desequilibrado sobre o vinho do Porto. É, certamente. E eu acho que não tem justificação nenhuma. Obrigado, Dominique. Vão torcer por dias melhores. Muito obrigado. Espero que sim.